Pessoal, a gente está aqui com a professora Kessia Eloy, professora Kessia é professora da rede estadual, professora Kessia já foi professora da Universidade de Pernambuco, professora Kessia está bem quentinha, praticamente acabou de terminar o mestrado, está com uma discussão de contrato bem quente e fervorosa e vai fazer com que a gente aprenda bastante sobre contrato. Pessoal, eu disse a vocês, vocês iam ter uma surpresa maravilhosa e essa surpresa agora está acabando de iniciar o acontecimento dela. Kessia é muito boa, eu tenho muita admiração por ela, muito, 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 sabe muito essa menina, aproveita tudo, aproveita esse momento. A gente antes já havia começado uma discussão de contrato de pedagógico, iniciou um programa de contrato didático, mas agora aproveita esse momento com ela. O título da palestra dela vai ser o contrato didático, uma construção do conceito. Ela é mestre, fez mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e foi orientanda de Vladimir. Ela participa de vários grupos de pesquisa, vocês podem estar no latim dela, que ela é muito excelente. Kessia, agora é com você, muito obrigado por aceitar o convite, e eu estou muito feliz em recebê-la aqui nessa sala de aula virtual, nesse novo normal. Espero que você traga aqui muita coisa para a gente aprender com você sobre os contratos, ok? Seja muito bem-vinda, os alunos não estão recebendo você aqui de braços abertos, esses alunos aqui são maravilhosos. É com você. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo pelo convite, né, de estar aqui palestrando. Primeiro, por estar em uma turma com o Diógenes, que para mim é uma honra, que, como ele falou aí, me acompanha desde a graduação, e eu me sinto muito lisonjeada quando eu escuto todos esses elogios e reconhecimentos da sua parte, porque o senhor foi o grande responsável de eu terem veredade pelos câmeros de educação matemática. Então, assim, é um prazer inestimável. E, por outro lado, eu vou estar aqui falando sobre o contrato didático, que é a minha grande paixão acadêmica. Então, eu acho que depois que eu terminei o mestrado, essa é a primeira vez que eu apresento algum trabalho específico sobre o contrato didático. Então, eu estou bem empolgada para falar um pouco sobre isso com vocês. Quanto à dinâmica da apresentação, vocês podem ir perguntando ao decorrer da palestra, que eu acho que é até melhor, porque a gente pode amarrar algumas dúvidas, sintam-se à vontade. E a apresentação vai ser, tem como objetivo a construção do conceito mesmo. Então, até eu falei com o Diógenes ontem à noite, e se eu poderia abordar um pouco do meu estudo da dissertação, que ele enveredou também para um caminho mais teórico, propondo um elemento novo na teoria do contrato didático. Eu vou abordar, no final, esse novo elemento de uma maneira bem sucinta, porque eu acho que a própria discussão do contrato didático já é uma discussão muito densa. Então, se der tempo, eu trabalho esse elemento. Se não, eu vou focar realmente na construção do conceito. Então, a gente vai visitar algumas bases epistemológicas, discutir alguns dos principais conceitos. Eu trouxe também alguns recortes da minha dissertação para exemplificar algumas coisas. E é isso, pessoal. Alguém que tem alguma dúvida, eu posso começar a apresentação? Eu vou compartilhar a tela. Todo mundo está vendo aí, gente, a apresentação? Eu estou vendo, estou vendo bem. Estou vendo bem. Estou vendo. Então, gente, como vocês podem ver, o título da palestra é o contrato didático em construção do conceito. Então, a gente, primeiro, a gente vai passar por alguns tipos de contrato antes de chegar especificamente no contrato didático, certo? Então, a gente vai tentar amarrar algumas características desses outros contratos para poder sintetizar o que realmente é o contrato didático. Não sei se o Dior já falou de algum de vocês, mas se ele já falou, há sempre uma contribuição que a gente pode dar mais, tá? Então, a gente vai começar aqui como entender o conceito de contrato didático. Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema com alguns tipos de contrato para a gente analisar a relação dele com a relação do contrato. Eu adianto para vocês que passou um errozinho batido nessa primeira coluna que está a ser social, contrato social, e na realidade é contrato estrito senso, certo? Que é o primeiro tópico que a gente vai falar, ok? Então, aí nessa base nós temos o contrato estrito senso, que seria o conceito da palavra contrato, que na realidade significa um contrato quando a gente fala em um sentido amplo, certo? A definição de contrato social, a definição de contrato pedagógico, e depois que a gente perpassa por essas definições, nós chegamos ao contrato didático, tá certo? Então, nessa primeira pirâmide é esse errinho que está contrato social, mas na realidade é contrato estrito senso, tá? Então, a gente vai começar, ok? Então, gente, o que é que é na realidade um contrato estrito senso? Quando a gente se refere ao contrato, o que é que primeiro vem à nossa mente? Então, um contrato, ele é um acordo entre partes, certo? Então, há algo que tem que ser negociado, certo? Então, duas partes elas conversam e chega a um denominador comum, ok? Então, quais são as características de um contrato? É a convenção entre pessoas, certo? Ou seja, esse ato da negociação, do diálogo, de conseguir chegar a um bem comum. A negociação também, esse diálogo que é entre as partes, e a explicitação. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a esse termo explícito, né? Que a gente trabalha muito com a questão do implícito e do explícito no contrato de dado. Então, quando a gente está falando do contrato num sentido amplo, esse contrato, ele tem que ser o mais explícito possível, certo? Isso é a definição de contrato. Então, quando você vai negociar, por exemplo, um contrato de aluguel, então, há as cláusulas de maneira explícita que você pode fazer. Então, você não pode fazer reforma, você não pode pintar, você tem que pagar o aluguel em dias. Então, todas as obrigações dentro desse contrato, elas têm que ser expressas de maneira explícita. Então, essa é a característica do contrato. Quando a gente se refere ao contrato no próprio sentido da palavra mesmo, né? No sentido etimológico, certo? Uma coisa que eu queria frisar para vocês é que conforme a gente vai descendo essa pirâmide, essa característica da explicitação, né? Ela vai, do ser explícito, ela vai perdendo um pouco em cada um dos contratos, certo? Eu vou explicar melhor lá na frente. O que é que é, na realidade, contrato social, pessoal? O contrato social, ele foi proposto por Rousseau, certo? E Rousseau, ele admitia que o ser humano, ele passaria por alguns estados, certo? O primeiro estado é o estado natural, que é a predisposição natural do homem, que é o quê? Viver em liberdade, cultivar a igualdade, sem hierarquias, certo? Esse seria o estado natural. No entanto, quando o homem, ele passa a viver em sociedade, ele acaba se sujeitando a uma espécie de hierarquia, ok? Então, ele acaba... Perdão, pessoal, que eu me atrapalhei aqui. Então, ele acaba se sujeitando a uma espécie de hierarquia, certo? Onde os mais fortes, eles têm certo domínio, né? Aos menos favorecidos, ok? E o que é que seria, na realidade, o contrato social? O contrato social, ele caracteriza-se como a passagem desse estado natural para esse estado social. Só que o que é esse estado contratual? É um estado onde haja, digamos assim, uma democracia. Onde a vontade da maioria, ela seja soberana. Onde não haja essa hierarquia, certo? Então, esse é o estado contratual que Rousseau fala no seu contrato social. Onde haja uma representatividade de maneira igual de todos os membros dessa sociedade, certo? Uma coisa que eu gostaria de frisar nessa parte do contrato social é a ideia de negociação. Porque Rousseau, ele entende que qualquer atividade humana, ela perpassa sobre a negociação, certo? Seja ela de uma maneira implícita, seja ela de uma maneira explícita, tá? Descendo um pouquinho na nossa pirâmide, nós chegamos ao contrato pedagógico, certo? E a que se refere o contrato pedagógico? O contrato pedagógico, ele se refere, de modo específico, à relação que é estabelecida entre o professor e o aluno na sala de aula, certo? Então, muitas vezes, o que a gente encontra, principalmente em séries de primário, né? Aqueles cartazes com nome contrato didático, então, tem que fazer o dever todo dia, não pode fazer isso, não pode ser aquilo, aquelas regras de convivência, elas se aproximam muito mais de contrato pedagógico do que do contrato didático propriamente dito. E quais são as características desse contrato pedagógico? Primeiro, ele estabelece essa relação entre o professor e o aluno. Nesse tipo de contrato, existe uma hierarquia do professor, só que o que é que vocês têm que entender? O que é essa hierarquia? Não é uma hierarquia conforme tratado no contrato social, onde os mais fortes prevalecerão sobre os mais fracos, né? No caso, o professor sobre o aluno. Mas, é uma hierarquia no sentido que, nós temos uma sala de aula, então, o professor, ele aparece como espécie de coordenador. Então, em certos momentos, quem tem que ditar a ordem é ele, certo? Mas essa hierarquia do professor, ela não implica, digamos, na inibição dos alunos. É uma hierarquia no sentido do professor ser o responsável por aquele processo que está ocorrendo na sala de aula, né? por manter a ordem, a convivência entre os alunos. Então, alguns autores, como o Brito Menezes, que a gente vai falar mais dela um pouquinho lá na frente, elas tratam o contrato pedagógico como uma espécie de técnica de ensino e aprendizagem. Eles dizem o seguinte, que o contrato pedagógico, ele aborda o... O contrato pedagógico vai funcionar um saber específico. Então, o contrato didático, perdão, pessoal, o contrato pedagógico, ele se refere às, digamos assim, às regras estabelecidas entre o professor e o aluno para a boa condução desse processo de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, vamos supor, se você fizer as atividades em dias, você acaba tendo uma pontuação, digamos assim. Toda aula você tem que trazer o dever de casa feito. Existem regras de convivência entre o professor e o aluno também nessa sala de aula. Então, o contrato pedagógico se diz isso. É a relação entre o professor e o aluno, mas sem envolver o saber, certo? Então, engloba todas essas casas que falam de aula, mas elas são em um sentido puro, do ensino e da aprendizagem, mas sem levar em conta um saber específico, tá? Pessoal, tá dando pra entender? Sim, sim, tranquilo. Ok. Então, aqui só... Processo. Gente, lembra que eu falei pra vocês na primeira parte, quando a gente começou a discutir sobre o contrato instituto senso? O que foi que eu frisei pra vocês? Que o contrato, certo? Em uma definição geral, ele possui uma característica de ser explícito, certo? Então, quando a gente se refere a um contrato judicial, a um contrato de aluguel, a um contrato qualquer, esse contrato precisa ser o mais explícito possível. Só que quando a gente vai emergindo nesses diferentes tipos de contrato, contrato social, contrato pedagógico, e o próprio contrato didático, que a gente vai ver no próximo slide, essa característica da explicitude, digamos assim, ela acaba sendo dividida, né, com a implicitude. Ou seja, ele passa a não ser totalmente explícito, e conforme eu vou descendo, né, nessa organização de contrato, contrato social, contrato pedagógico, contrato didático, ele vai adquirindo também características implícites. Ok? Então, nós chegamos num contrato didático, certo, gente? Quando a gente estava falando sobre o contrato pedagógico, eu tomei cuidado para frisar bastante essa questão, que o contrato pedagógico, ele se refere às relações entre professor e aluno, certo? E o que foi que eu disse a vocês? É uma relação que não envolve um saber específico. Quando a gente está trabalhando com o contrato didático, nós temos a relação entre professor, aluno e saber. Inclusive, muitos teóricos discutem o seguinte, eles estudam a passagem, quando se dá a passagem do contrato pedagógico para o contrato didático. Então, o que é dito? É quando uma relação de dois, ou seja, a relação entre professor e aluno, ela passa a ser uma relação de três, um trio, professor, aluno e saber, certo? Então, o contrato didático, ele é marcado por isso, por a relação entre professor, aluno e saber. Então, o que é que vocês precisam saber? Primeira coisa é que na sala de aula existe um sistema chamado sistema didático. E o que é esse sistema didático? Gente, o sistema didático, ele nada mais é que os elementos professor, aluno e saber, certo? Então, esse trio aí, a tria de didática, ela é chamada de sistema didático. E o que é que é a relação didática? A relação didática são as relações estabelecidas entre professor, aluno e saber, ok? Sistema didático e relação didática. E no meio dessa relação didática, certo? Existe um contrato didático, certo? E qual é a função do contrato didático nessa relação didática? O contrato didático, ele fornece regras que valem, digamos assim, o funcionamento dessa relação didática, ok? Então, percebam, a relação didática, ela é composta pelas relações estabelecidas entre professor, aluno e saber. Então, a maneira como esse saber é tratado as regras que vão surgir, aluno e o funcionamento dessa relação didática. Então, eu coloquei aqui. Regras que balizam o funcionamento da relação didática, ok? Essa discussão sobre a relação, né, desses diversos tipos de contrato, eu gostaria de fazer um paralelo aqui sobre algumas características de cada um desses contratos. O estrito senso, o social e o pedagógico. O que a gente tem no contrato didático, certo? Primeiro, a definição de levar para o contrato didático. A questão das obrigações recíprocas, certo? Por quê, gente? Quando nós temos duas ou mais pessoas e cada uma dessas pessoas, elas possuem direitos e obrigações a cumprir. E da mesma forma, no contrato didático. Quando a gente está trabalhando no contrato didático, certo? Tanto o professor como o aluno, eles têm obrigações a cumprir diante da gestão desse saber, tá? Do contrato social, qual é o elemento forte, né, que acaba migrando aí para o contrato didático? A questão das negociações. Lembra que eu falei para vocês que Rousseau, ele valorizava bastante essa questão das negociações, ele falava que era um elemento inerente a cada uma das relações humanas, tá? E no pedagógico, a gente tem a questão da hierarquia do professor. Friso mais uma vez, gente. Em uma relação didática, certo? Seja ela didática ou pedagógica, os alunos, eles também têm autonomia, certo? Eles também participam do processo, mas essa hierarquia é no sentido que o professor é como se ele fosse o coordenador daquela situação. Então, tem determinadas situações que é ele que tem que gerir, que conduzir o aluno naquele processo. Então, por que foi que eu falei de cada um desses contratos antes de chegar no contrato didático? Porque cada um tem características que balizam o conceito do contrato didático. E aí Obrigado.